Mas ainda falando de saúde, Sena, nós temos uma história aqui que eu quero compartilhar com os nossos telespectadores, né? Ontem à noite, na tribuna da Câmara, o vereador Paulo Galtério, do PSB, que é do partido do prefeito Jonas Donizete, saiu, foi para a tribuna para defender o prefeito e soltou essa pérola. Uma enfermeira acorda de mau humor e deixa o paciente esperando seis horas. Depois, a culpa é de Jonas Donizete. E se naquele dia ela brigou com o namorado? Não pode culpar o prefeito. Pois é, gerou o maior repúdio hoje, polêmica, e o Corém mandou uma nota de repúdio dizendo que esse vereador ofende mais de 50 mil profissionais da região metropolitana de Campinas, fala que ele ainda é uma frase misógina e machista em relação ao trabalho da mulher e, gente, tem uma carta aqui de repúdio enorme que eu vou escrever no nosso blog. Vereador, 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 fica quieto. Eu só estou contando que o Corém é o Conselho Regional de Enfermagem. Como que um vereador pode falar um negócio desse? Gente, dá vontade ou não dá de falar que essa Câmara de Campinas a cada dia nos envergonha? Eu vou contar para você, o vereador, na ânsia de defender o prefeito... Não precisa fazer isso, né? Arruma outro jeito. Você não precisa, para defender o prefeito, fustigar ou falar mal de outra pessoa, de outra categoria, e colocar uma categoria inteira no balão. E falar que é mulher, porque ela brigou com o namorado, está mal-humorada. Ah, gente, o que é isso? Vou contar para você. Eu também imagino, eu torço aqui para que dê certo, né? Esse conjunto de medidas anunciadas aí para tentar minimizar os problemas da saúde. Mas eu quero destacar um ponto que você falou da suposta ilegalidade do decreto do prefeito Jonas Donizete. A gente, você consultou a advogada Maria Odete Pregnolato. E eu quero pontuar que é uma advogada especialista em direito público, com uma série de serviços prestados, tem uma credibilidade imensa, e além dela entender bastante do assunto, dela ser estudiosa no assunto, ela é muito solícita com a imprensa. Então, eu pessoalmente consulto ela com pareceres de reportagens diversas relacionadas ao direito público, e eu vou contar uma coisa para você. Ela nunca errou. Há décadas que todas as vezes que eu consulto para ela dar um parecer, para embasar o que a gente fala aqui, para a gente entender um pouquinho melhor, ela tem paciência e ensina, ajuda a gente a compreender os meandros do direito, que é sempre complicado para quem é leigo, e ela nunca errou. O que ela fala no parecer depois, no segmento do processo, depois quando alguém vai lá postular alguma coisa na justiça, acaba sendo justamente o resultado que ela tinha previsto. Então, olha, eu colocaria as barbas de morro com esse decreto aí. Ela disse assim que o prefeito até, até, e essa palavrinha que ela falou, até poderia estar respaldado se ele tivesse decretado estado de calamidade pública, o que não é o caso. Mas como ele não fez isso, ele não poderia jamais determinar que os hospitais só suspendam as atividades, o atendimento aos pacientes, se tiver comunicado a ele, para que ele possa... Eu entendi que ele ou está desconfiando das unidades de saúde, ou ele quer autorizar essa suspensão. É bem complicado, viu, Senna? É bem complicado. É verdade. A gente vai para o intervalo, Rose, mas antes eu quero... A gente pediu para o público da Band aqui entrar em contato a partir do WhatsApp, através do número 991-969255. E a gente tem a Cláudia, né, que entrou em contato conosco aqui, a Cláudia Pereira. Ela disse o seguinte, fácil fazer festa com o dinheiro do povo. Temos que peneirar, peneirar, perdão, filtrar e eliminar tudo isso. Lamentável. Ela está se referindo aí à grana que gasta a Câmara aqui. De Campinas. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai conversar com o prefeito de Valinhos, Orestes Previtale, ele já está aqui no estúdio. E a gente vai perguntar para ele se a Câmara de Valinhos é cara. Eu estou querendo, vou até dar uma olhada aqui no site do TSE. A Câmara de Campinas é a segunda mais cara do estado de São Paulo. Só pede para a Praia Grande, que lá também eu vou contar. Prefeito, boa tarde. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Siena. Boa tarde, Rose. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais.